Olá, meus amores! Tudo bem? Pra quem me acompanha já sabe o quanto amo velas. E me dói o coração de ver aqueles pedacinhos no final, sabe? Que não queimam de jeito nenhum. Então, resolvi reaproveitá-las e fazer uma nova vela, como vocês estão vendo. E claro que eu vim dividir tudo com vocês. Vamos ao passo a passo? O primeiro passo de tudo, meninas, é lavar bem os potes. Esses eu estou reaproveitando de azeitonas, de alguns condimentos que veio dentro. Então, eu tiro todo o papel de fora com água morna, a quente, e limpo e deixo elas bem limpinhas. Próximo passo, colocar um pingo de cola no meio do pote e colar o pavio. Depois, amarre o pavio no palito pra dar um suporte pro pavio não ficar caindo dentro, tá? Nesse passo, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o outro. Passo seguinte, só derreter a vela e sempre mexendo, tá, meninas? Vela derretida, agora é só colocar nos potes e esperar secar. Meninas, eu resolvi deixar essa parte pra vocês verem, que eu fiz uma medição meia... Belas quase prontas. Agora é só recortar um pedacinho do pavio. Obviamente, você deixa um pedacinho também, como eu estou mostrando. Essa parte é meio que opcional, tá, meninas? Vocês podem parar só ali na parte de cortar o pavio, ou vocês também podem incrementar com uma lã, alguma fitinha que vocês tenham em casa, pra ficar... pra dar um charme a mais, digamos assim. E esse é o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam para ter os vídeos em primeira mão. Um big beijo, bye!